E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou conseguir visitar meu amigo na casa dele. Cês lembram aí que eu falei em uns vídeos anteriores que o Eduardo, nosso amigo, que mora aqui com a gente, se acidentou de moto. Ele se envolveu num acidente de moto bem grave, tá ligado? E acabou se machucando bastante. Eu ia fazer um vídeo e visitar o Eduardo no hospital, tá ligado? Só que aí eu pensei, mano, não vou poder entrar com a câmera dentro do hospital, né? E no dia seguinte, o Eduardo já ganhou alta e foi pra casa. Ele ficou aí um dia apenas no hospital. É, eu acho que foi um dia. E agora a gente pode ir lá na casa dele, visitar ele, perguntar pra ele aí o que aconteceu. Graças a Deus, nosso amigo tá vivo, tá com saúde, só se recuperar que logo, logo tá na pista de novo. Então, vamos lá, né? Eu sei que tem muita gente me perguntando aí da Today, então deixa eu dar uma palavrinha rapidinho. O motorzão da Today tá aqui, tá ligado? O motor novo que eu comprei, né? Eu comprei esse motor aqui, que é um motor de estrada. E eu quero instalar ele na Today, tá ligado? Só que eu também quero pintar ele, né? Eu falei pra vocês que eu quero pintar aquele motor de preto e deixar as peças cromadas. Vai ser mais ou menos isso aí que eu quero fazer no motor da Today. Só que eu andei pensando aqui, eu falei, mano, a gente testou esse motor lá no Ferro Velho, no dia que eu comprei. Só que a gente não testou o motor andando, a gente não testou o motor assim, em alta temperatura. A gente não moeu o motor acelerando pra testar ele antes de pintar. Porque se a gente pintar o motor e instalar ele e der algum problema, vai dar dor de cabeça. Porque o motor vai tá pintadinho, vai ter que arrancar da moto, vai riscar, não vai ficar legal. Então eu tô pensando aqui, como começar esse negócio da pintura do motor, tá ligado? Porque eu não quero ficar com a moto parada. A Todayzinha tá aqui, tá ligado? Tô roletando com ela, só que eu não quero que ela fique parada, mano. Se eu levar ela lá pra testar o motor e eles colocar o motor aqui, já vão ter que mexer nas fiação, tá ligado? Vai ter que mexer nas partes elétricas e isso vai fazer que a moto fique parada um tempo. E eu não sei se vale muito a pena essa ideia, tá ligado? Porque a Todayzinha, mano, nos últimos dias eu tenho andado muito com ela. Eu tenho que fazer várias coisas com ela, tá ligado? Indo pra lá e pra cá, a motinha me ajuda muito. Então, eu não sei. Tamo aí na dúvida do que dá pra fazer. Vamos passear? Hein? Bicho, fala de passear lá. Vai ficar agitado, hein, rapaziada? Vamos ou não vamos, Jack, passear? Hã? Vamos, Catiô? Vamos lá ver o Eduardo? Vamos? Vamos? Chegamos aqui. O Jack já tá ali, ó. Trocando a ideia com a salsichinha do Eduardo. Porque o Eduardo tem a salsichinha. Olha lá. Ih, será que vai dar treta? Será que vai dar treta? Soltar aqui, Jack? Ô, meu Deus, corre. Você tá aprontando, mano, velho. Você tá ferindo. Jack, olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Por que você tá tentando pegar a salsichinha? Deixa a salsichinha, Jack. Deixa a salsichinha. Já chegou aqui, o Jack já chegou aterrorizando tudo, tá ligado? Né, Jack? Seu bagunceiro do caraba. E aí, mano? E aí, mano? Você tá de boa? Tô de boa. Vou tentar fazer o joinha pra cima. Rapaz do céu, mano. Foi louco, hein? Foi feio, velho. Dá uma olhada. Eu não vou nem mostrar muito. Eu não vou falar uma olhada. Se não, vou ficar com medo, mãe. Mano, as duas pernas do Eduardo... Tá feio. Tá feio o negócio, hein, mano? Foi Deus que me livrou mesmo, mano. E aí, mano? Isso caiu lá, velho? Bateu no negócio? O cara pegou, entrou na minha frente, não deu seta, não deu nada, explodiu atrás dele, velho. Mas... O cara trocou de faixa sem dar seta no bagulho. Trocou de faixa sem dar seta, mas... Os caras tem que saber que seta não é igual. Pode dar sem medo. Pode dar. Não faz nada. Dá quem quer. E a seta também. A seta também. Não, a seta não é também, não. A seta tem que dar, né, mano? Tem que dar. É foda, mano. Agora tá aí, ó. Quebrou um braço, ralou. Tá foda. Mas logo eu tô na ativa aí, ó. Pô, mas graças a Deus, né, mano? Que só foi um braço quebrado. Graças a Deus. Podia ser pior, né, mano? Quantos caras aí eu já vi esse fô, tá ligado? Por menos de moto. Então, né, mano? Você tá com nós ainda, meu amigo. Foi Deus mesmo, cara, que me livrou de coisa pior. E eu agradeço que vocês estão aqui me visitando hoje, mano. Porque, ó, falar pra você, tem muitos amigos aí que falou que é amigo e não veio nem me visitar ainda, né? É, o negócio é esse mesmo, Eduardo. Eu tentei lá no hospital, só que no dia eu não podia entrar, né? Só podia entrar familiar. Ah, lá? Aí, no outro dia que você acordou, você já ganhou alto, praticamente. Ah, lá tava um B.O., véi. É. Porque, sabendo que você tava tentando pegar a enfermeira? Tava, dei de cima. E não deu certo? Não deu, ela não deu certo. Ela viu minha parte 20, mas não gostou, não. É, porque você viu o tamanho do amassado que você fez com as partes pubianas? Nas partes pubianas. Você vai ficar assustado? Assustado? Assustado. Se você ver as partes pubianas como tá, tá diferente, viu? Eu acho que é melhor acabar nem vendo, tá ligado? Faz bem pra minha saúde não ver, tá ligado? Isso que ele tá querendo dizer, mano. Eu vou falar pra você, né, graças a Deus, que tá feio, mano. Só que, graças a Deus, né, mano? Que tá tudo bem, tá ligado? Que, tipo, tá mal, tá machucado, tá ralado, tá com o braço quebrado, mas tá vivo, né? Tá firme e forte. O negócio podia ser muito mais feio do que a gente tá pensando. Você viu o tamanho do amassadão que fez no tanque, né? Eu fico tão arrumbo naquele tanque, você não tá entendendo. Você tem que fazer um vídeo lá no seu canal, mostrando pra galera o jeito que for a mostra. A galera vai ficar em choque, mano. Vai, não, mas aqui eu fui, dei um do Spiderman. Dei um do Spiderman, fez igual aquele russo, subiu em cima do carro. Mano, eu posso dar uma aceleradinha, tá ligado? Só que eu tomo bastante cuidado e eu, tipo, um negócio que eu sempre tomei muito, muito, muito cuidado mesmo, foi em situação, tipo, aconteceu com o Eduardo. Eu sempre penso, mano, que o cara da frente, o cara do carro, esses caras, mano, são tudo meio abobado, tá ligado? Parece que comprou a carteira, não sei. E acaba fechando os outros, entra na frente e, mano, uma dessas aí pode te derrubar, pode quebrar seu braço, pode te deixar tudo ralado, tá ligado? Então você tem que tomar muito cuidado com esses navais que tá soltas na rua. Tá comigo, tá com Deus, irmão. Tá comigo, tá com Deus. Você tem que tomar cuidado, Mike, sério. Acho comigo, acho comigo. Ó, de irmão mesmo, conselho de irmão, véi. Eu que tive moto, tomei naquele lugar, que foi naquele lugar mesmo, você não entende? Vai arrumar essa moto aí, se Deus quiser. Vai arrumar, com fé em Deus, véi. Você vai fazer uma vaquinha pra galera tentar ajudar? Ah, não sei, véi, porque tá difícil. Tô pensando aí como que eu vou fazer, o que que eu vou fazer pra pagar essa moto. Porque tá no financiamento. Faltam quantas parcelas ainda? 50 parcelas. 50 parcelas? Meu Jesus, Eduardo. Tem uma vida inteira pra pagar ainda. Faz quanto tempo que você pegou a moto? Sei lá, 7 meses? Faz... 8 meses? 8 meses que eu peguei a moto. 8 meses? 8 meses que eu peguei a moto. Já bati, já deu PT na moto. Nossa, mano. Eu acho que não era pra pegar essa moto. É, você podia ter ido com mais cautela. É. É, mais cautelinha, né? É que na verdade, a gente pega e se empolga. Às vezes a gente tem que andar igual um corno, tá ligado? Mas pelo menos a gente continua andando. Uhum. É, mas andando você vai ficar, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Ah, Luan, mano, você só quebrou o braço, tá ligado? Os raladinhas, coisa de boa que uma pomadinha ali resolve. O cara do SAMU falou que tem que dar graças a Deus, que foi um grau 2, hein? Porque se eu fosse com outro grau, eu não tava nem andando. Isso, que você nem tava dando grau. Imagina se tivesse dando grau. Ia ser outro grau. Ia aumentar o grau do bagulho. Você fez. Dando grau, eu ia morrer. Eu não tava nem aqui. Bom, voltando aqui pra casa, tá ligado? E, mano, foi muito bom ver o Eduardo, porque eu fiquei muito preocupado quando eu fiquei sabendo desse acidente aí que ele se envolveu. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa, assim, bem mais grave, tá ligado? Que ele tava numa situação muito pior. Ele não tá numa situação boa, mas ele tá muito bem. Ele tá com saúde e vai conseguir se recuperar, tá ligado? Isso que importa. Agora a gente só não sabe o que vai fazer com o caso da moto dele. Porque igual vocês viram ele falando, tá ligado? A moto dele, mano, é financiada. Tipo, igual quando eu comprei minha XJ em 800 mil vezes. E faz muito pouco tempo que ele tá com essa moto, tá ligado? E agora eu não sei o que a gente faz, porque a moto dele, mano, acabou, tá ligado? A moto dele tá aqui em casa. Eu acho que não tem necessidade de eu mostrar nesse vídeo, até porque a moto nem é minha, tá ligado? Mas eu fico muito preocupado, porque o cara, mano, é muito amigo meu. Eu queria poder ajudar de alguma forma. Eu sei que vai ter gente que vai falar, Mike, compra outra moto pra Eduardo, mas, mano, eu não consigo comprar outra moto pra um amigo meu, tá ligado? Se eu tivesse nessa condição, já tava dando carro pra minha mãe, e casa pro meu pai, tá ligado? A pena o Guarujá pra minha tia. Mas não tá dando, mano. Não dá, tá ligado? E o que eu pensei foi na possibilidade de a gente fazer uma vaquinha, tá ligado? Não sei, mano. Vai no Instagram do Eduardo, é esse aqui. Vai no meu Instagram, que é esse daqui, ó. E comenta aí se vocês acham que a gente deve fazer a vaquinha, pra tentar recuperar a moto do Eduardo, arrumar ela. Porque, mano, a moto dele tá acabada. É sério, foi uma batida, mano, que arrebentou com a frente da moto. Estragou um monte de coisa. Eu chuto que, tipo assim, o valor que vai ficar pra arrumar a moto, compensa até comprar outra moto. Vai sair mais caro do que vale a própria moto. Não sei o que dá pra gente fazer. Eu quero a ajuda de vocês aí. Quero que vocês comentem, dêem a opinião de vocês. Afinal, o Eduardo corre junto com vocês também, né? Corre junto comigo, corre junto com vocês. O Eduardo tá com a gente aqui na casa. Por enquanto, ele vai ficar na casa da mãe dele, porque vocês viram, mano, que o moleque tá numa situação assim foda. E nada melhor do que a própria mãe e o próprio pai pra cuidar da gente nessas horas. Se isso fosse comigo, eu com certeza escolheria ficar na casa da minha mãe ao invés da casa dos meus amigos. Porque na casa dos amigos as coisas já não são tão fáceis, né? Porque não tem nossa mãe lá pra tá ajudando em tudo. E ainda mais na situação dessa aí complicou tudo, né, rapaziada? Bom, comenta aí, deixa a opinião de vocês. Vamos desejar forças aí pro nosso amigo Eduardo, pra ele melhorar logo, pra logo, logo ele tá aqui com nós de novo. Vamos ver o que a gente faz aí pra tentar arrumar a moto, tá ligado? A moto dele tá numa situação assim, bem feia, igual falei. Mas, Deus é justo, Deus vai nos ajudar, a gente vai conseguir escolher o melhor caminho. Bom, rapaziada, vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixa o like aí que vocês vão tá ajudando grandão, beleza? E comenta aqui abaixo o que vocês acham que a gente deve fazer, que eu vou tá de olho aí em todos os comentários pra gente tá seguindo, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! E aí